Um monstro está vivendo nesse momento em pântanos e rios lentos nas florestas tropicais das bacias da Amazônia e do Oro Inoco. Essa criatura é assustadora. Seu enorme tamanho, aliado com uma imensa capacidade de matar suas vítimas, as tornaram lendas. A Sucuri não é apenas uma das maiores cobras do mundo, ela também é uma das criaturas mais fortes e mortais de todo o planeta. Porém, nem mesmo essa criatura gigantesca escapa de ser encontrada pela morte. Seja em seu próprio habitat selvagem ou quando ela sai dele. Quando a Sucuri encontra a morte é justamente quando ela tem o azar de encontrar um grande predador na sua frente. Um dos principais predadores da Sucuri é a onça-pintada, que pode matar desde cobras pequenas até as gigantes com vários metros de comprimento. Sucuris também podem ser atacadas e mortas por grandes jacarés que nadam nos mesmos rios, embora elas também possam comer jacarés. Fora esses dois grandes predadores, as Sucuris podem ser mortas por diversos outros animais, no entanto, isso somente enquanto elas são pequenas. Já outro grande problema que pode levar a morte para uma grande Sucuri é justamente os seres humanos. Muitas Sucuris acabam sendo mortas por pessoas. Isso ocorre principalmente quando essas gigantes se aproximam de locais habitados, seja apenas de passagem ou para atacar animais domésticos. Muitas Sucuris